Meu nome é Felipe Persigo e neste vídeo eu quero falar com você sobre comportamento. Como que o nosso comportamento pode influenciar a tomada de decisão, seja na compra ou na venda de criptoativos ou qualquer outro ativo. Como que a gente pode fazer para se proteger das nossas emoções e pensar como um robô, literalmente, para tomar as decisões certas, não deixando ser levado pelas emoções. Então fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas se a gente continuar para o vídeo, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal. E se é a segunda, terceira vez que você está por aqui, deixa o like no vídeo, que isso é importante para que nossos vídeos sejam ranqueados aqui no YouTube. Mas bora lá para o vídeo. O que eu quero falar com vocês é a respeito do nosso comportamento. Como que o nosso comportamento pode influenciar a nossa tomada de decisão. E para a gente entender como é que o nosso comportamento, o nosso temperamento pode influenciar a tomada de decisão, Eu vou trazer dois exemplos aqui, vou comparar essas duas figuras. E talvez você conheça eles, talvez não. São dois personagens do Star Trek. Star Trek, Jornada nas Estrelas, um clássico para quem gosta de ficção científica. Nós temos o Capitão Kirk, aquele jovem, corajoso, que gosta de desbravar, gosta de desafiar as autoridades. E é um excelente capitão, mas apesar de ser um excelente capitão, ele toma muitas decisões baseadas ali no momento, ele se deixa levar pela emoção e ele acaba cometendo erros. Ele acerta às vezes, acerta. Porém, ele sempre acaba errando e prejudicando as outras pessoas ao redor, além de prejudicar ele mesmo. E na contramão a gente tem o Spock. O Spock, ele é meio irmão do Capitão Kirk. Se você não assistiu a série ou o filme, recomendo assistir, é muito legal. Mas se você não gostar, pelo menos agora você vai entender um pouquinho sobre o Star Trek. Então nós temos o Spock. O Spock, ele é meio irmão do Capitão Kirk. Ele é da raça Vulcana. E ele, a espécie dele, ela não tem emoções. Ela é 100% tomada de decisões baseadas em lógica. Então quando ele vai tomar uma decisão, ele nem tem emoção. Até no filme ele acaba achando uma namorada e as pessoas não conseguem entender direito como que um Vulcano consegue amar. Mas enfim. E aí nós temos esse personagem que sempre que vai tomar uma decisão, ele pensa no coletivo, ele pensa na lógica. Se tem um Capitão na frente dele insultando ele, ele fica quieto como se nada estivesse acontecendo. E na contramão o Capitão Kirk já quer ir pra porrada, já quer brigar. E eles sempre acabam discutindo no filme. São dois personagens que acabam sendo grandes amigos, porém com dois temperamentos nada a ver. E o que o Capitão Kirk e o Spock tem a ver com Bitcoin, criptoativo, investimento? Da seguinte maneira. Foi feito um estudo que mostrava que pessoas que tomavam a sua decisão por conta de alguma emoção relacionada, cometiam mais erros. Um exemplo aqui que eu posso dar é quando ofereciam para um grupo de pessoas água ou comida. E a maioria dessas pessoas acabava escolhendo a comida. Ah não, eu quero a comida porque se eu for sobreviver em algum lugar eu prefiro a comida do que a água. E aí o que fizeram com essas pessoas? Mandaram essas pessoas fazerem exercícios e aí fizeram as mesmas perguntas depois de alguns minutos depois de ter terminado o exercício. E essas respostas, a maioria mudou para a água. Por quê? Porque tinha um viés emocional, um viés ali do corpo. E como eles tinham treinado, eles provavelmente tinham sede. E por um período anterior de ter tido sede, eles escolheram a água. Mas o que tem a ver isso também com criptoativos e investimentos? Vamos agora imaginar. Crash da Bolsa 2020, coronavírus. A Bolsa caiu. E você pode ter tido uma oportunidade de compra, porque estava muito desvalorizada. Mas pelo simples momento, pela simples emoção, você achou que aquilo ia cair para sempre. Você achou que ali ainda era parte da queda, não era a queda em si. Na contramão, o cara que tinha a decisão bem definida, que a lógica regia a tomada de decisão dele, ele foi lá e comprou. Por quê? Porque ele acreditou, ele tinha um acordo pré-estabelecido com ele. Quando a gente fala de criptoativo, a gente está falando do ativo mais volátil do mundo. É o ativo que mais tem variações de preços e variações de preços altas. Estou falando que o Bitcoin pode subir 5, 10% em um dia, cair 20% no outro, subir 30% no outro. O Bitcoin é assim. As criptomodas são assim. Tudo bem que agora em 2020, a volatilidade do Bitcoin caiu muito, o preço não tem variado. Mas isso é algo atípico. Isso é algo que não acontece sempre. Então, em algum momento, vai ter alguma explosão de preço, seja para cima ou para baixo. Quando a gente fala também em quedas, é muito mais fácil de exemplificar. Porém, na alta, quando o mercado sobe muito, existe um outro viés, onde a sua emoção age dizendo o seguinte, esse ativo nunca vai parar de subir. Ele subiu 30%, não interessa, ele vai subir mais 30%. Nossa mente tenta nos pregar peças. Da mesma maneira, recentemente o Bitcoin saiu de 9.200, 9.100 dólares, bateu hoje 10.000 dólares. E sabe o que eu mais recebo de mensagens de pessoas dizendo? Puxa, você acha que agora é uma boa hora de comprar? Pois é. Quando eu estava falando, quando o Bitcoin estava 7.000, 6.000, 8.000, ninguém queria comprar. Porque todo mundo falava, não, porque ele vai cair ainda mais. Porque ele está em um viés de queda. Veja bem, o halving, o lucro dos mineradores, o psicológico, a imaginação, a razão, não existia para essas pessoas. Simplesmente era a emoção que estava sendo guiada. A pessoa leu uma notícia, ficou desesperada, vendeu. Na alta é assim, o cara vê o negócio subindo 10%, 20%, ele fala, agora que eu vou comprar, porque agora que eu vou subir. E aí o que acontece? Cai. E aí ele culpa o Bitcoin. Ele terceiriza a responsabilidade de ter tomado uma má decisão para o ativo que caiu. Entende? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando você for tomar uma decisão, você tem que deixar essa decisão pré-estabelecida. Como assim pré-estabelecida? Faça um acordo com você mesmo e honre esse acordo. De que maneira? Puxa, eu tenho 10% do meu dinheiro em criptoativos. Da onde esses 10% eu divido em pequenas parcelas de investimento, com criptos diferentes, aonde eu tenho meus percentuais meta. Se o mercado subir, eu só vou ajustar o percentual. Se o mercado cair, eu só vou ajustar o percentual. Mas se cair muito, aonde eu julgue necessário comprar mais, eu farei. Ah, mas e se cair demais? Não é melhor assumir lucro? Não, cara. Você tem que ter uma estratégia. A sua estratégia tem que estar bem definida. E você tem que ser responsável. E você tem que ter o acordo com você mesmo. Você tem que respeitar aquele acordo que você fizer. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu tenho o meu percentual de criptos na minha carteira, seja em reserva de valor ou não. E aí, o que eu faço? O mercado subiu muito? Eu vou ajustando o portfólio. Puxa, a Ethereum subiu quase 30% essa semana. Ah, de 15% que eu tinha, foi para 18%. O que você faz? Cara, se realmente eu vejo que tem mais espaço para subir, eu espero. Ou se variou mais de 5% do que o meu percentual meta? Ou seja, se eu tinha 15% em Ethereum e agora está 20%, aí eu pego o que exceder esse percentual e vou vendendo. Então, se eu tivesse 22% em Ethereum, eu venderia 2% e realocaria nas outras criptos para deixar os percentuais. Ah, mas e se o mercado cai? O que você faz? Primeiro que se cai, cai tudo também, né? Mas aí eu vou ajustando os percentuais. Puxa, tem uma oportunidade boa de compra. Eu aproveito o caixa, compro, rebalanceio. Puxa, eu vejo que tem uma oportunidade boa porque caiu sem fundamento nenhum. É só especulação. Eu vou comprar. Por um exemplo, com o crash que nós tivemos esse ano, que saiu quase de 8 mil dólares para 3 mil dólares. Um fundo muito rápido. 60% caiu no dia o Bitcoin. Isso é uma baita oportunidade de compra. Mas quando está lá embaixo, sabe o que você pensa? Ah, não. Putz, agora vai para zero, sabe? Eu vi aquele fulaninho da banca de esquina lá falar para mim que o Bitcoin vai morrer e eu acredito nele. Baseado em quê, entende? Você me deixa se levar pela emoção, pelo sentimento de que aquilo vai acontecer, sendo que não vai. Então, quando você tem essa oportunidade de compra, já deixa as compras setadas. Já deixa a ordem aberta, porque daí se executar a ordem você nem vê. Ou melhor, se você tiver a disciplina de falar Não, eu sou literalmente um robô. Eu acordei com mim mesmo, eu iria comprar este preço. Eu vou comprar. Custe o que custar. A emoção que tiver, eu vou comprar. E você vai lá e compra. A melhor sensação é quando você faz esse tipo de compra e você vê e você pensa assim Caraca, ainda bem que eu fui um robozinho. Ainda bem que eu não tive emoção nenhuma para clicar aquele botão. Melhor decisão que eu fiz na minha vida. Já ouvi muita gente falar isso. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo é um recado da seguinte maneira. Preste atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções. Se você está deixando se levar pelas emoções, que notícias te geram, que a falação dos teus amigos te geram, que a tia que você vê uma vez por ano quando ela fala no almoço de família que esse negócio de Bitcoin é furado e que você vai quebrar. Para de ouvir esse tipo de gente. Foque nos fundamentos. Foque no que o Bitcoin pode proporcionar. É um mercado muito pequeno. Tem um upside gigantesco para os próximos 5, 10 anos. Foque nisso. Seja um robozinho. E se você está gostando, falando em robozinho, já clica aqui no like, porque o robozinho do YouTube nos ajuda e ele entende que os likes dizem que o vídeo é bom. Então, clica aí no botãozinho de like. E também, ser o robozinho não é também ser um cara que não é levado, não tem emoção. Não é isso. É simplesmente termos de um contrato. Eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu falei que eu ia comprar, eu compro. Eu falei que eu ia manter os percentuais, eu vendo, compro, rebalanceio. Entende? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido. E deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se você é levado pelas emoções ou se você é levado pela lógica. Tem sentido? Não esquece. Deixa os seus comentários e até o próximo vídeo.